Em 2014, pouquinho mais atrás, nós temos a Open Feminino A&B. Não vai largar agora, vem meninas. Eu apito então, a largada do comissário Adegmar. Você também é pretenso? É lá, ó. Aqueles dois que estão abaixados, um vai levar outro e... Tá, eu vou pegar depois que largar, hein? É o Márcio Ivo, Márcio Ivo. Tudo ok, Preto? A gente aguarda apenas o sinal do comissário Adegmar Preto para a largada. Copa Light 2014. O outro já foi. Largada então, para a categoria Open Masculina, apenas a Open Masculina. As meninas superbolionas aguardam nesse momento lá atrás. Comissário Foguete, quem tá puxando a categoria Open Masculina, é o comissário Cazé. Comissário Foguete então, é quem vai dar a largada para a categoria Open Feminino. A gente pega mais, tá pegado. Alô, Bé. Não tá correndo não, pô? Não, eu tô correndo não. Pô, o Bahia não conseguiu ganhar. Valeu. Não deu pra correr não, valeu. O cara, bateu o que ele já falou, mas ele só pra... Não tem nada. Só pra correr a perna. É de branco, hein? Não tem nada. Se inscreva no canal.